E ontem os TPAs receberam uma justa homenagem aqui em Paranaguá. Acompanhe. O Ogmo Paranaguá promoveu na tarde desta quinta-feira o evento TPA Essencial, que homenageou os trabalhadores portuários avulsos mais produtivos do primeiro semestre de 2024. A gente lançou esse programa em julho do ano passado e agora, esse ano, a gente está premiando os últimos quatro meses, desses trabalhadores. Então, é um reconhecimento e a gente fica muito feliz porque o Ogmo de Paranaguá é um dos pioneiros em trazer esse reconhecimento para essa mão de obra no formato que a gente está tendo, que é priorizando não só a produtividade, quanto a segurança e a qualidade. O evento TPA Essencial faz parte do calendário de comemorações dos 30 anos do Ogmo Paranaguá e premiou 108 trabalhadores. O Ogmo foi uma grande evolução, porque quando ele foi constituído, há três décadas atrás, ninguém entendia muito bem qual seria o papel dele dentro desse contexto portuário. E com o passar dos anos, acho que a gente foi mostrando o valor para todo o sistema portuário. Para nós é uma honra fazer parte dessa festa e fazer parte desse fechamento que nós tivemos agora esse mês. Eu me sinto honrado, muito honrado, por fazer parte da família arrumadora e fazer parte dessa festividade que nós estamos proporcionando por nós aqui o Ogmo. Além dos homenageados, a celebração contou com a presença do prefeito de Paranaguá, secretário municipal do trabalho e presidentes e representantes dos sindicatos. E hoje nós estamos em dez do sindicato do bloco reconhecido. Acho que outra vez foi seis, agora dez. Então é muito importante isso dentro da faixa portuária, reconhecendo o trabalhador portuário avulso do Porto Paranaguá. É um prazer estar aqui nessa homenagem a eles, que é realmente do trabalhador. Parabenizo também o órgão gestor por essa homenagem, claro, como trabalhador que sou, mas a nossa grande homenagem vai para o trabalhador. O secretário municipal do trabalho de Paranaguá, Everson Leite, falou sobre a importância dos TPAs para portos do Paraná. Eles são fundamentais, são cruciais para que esse porto venha batendo todos esses recordes que vêm sendo batidos ano a ano. Então a gente sabe que ainda essa matéria humana, esse ser humano lá na ponta, ele é essencial. O prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, acompanhou a premiação e destacou o fortalecimento da parceria entre o poder executivo e os trabalhadores portuários. Essa junção de esforço foi importante desde a nossa Secretaria do Trabalho e Assuntos Sindicais, desde o início da nossa gestão, trabalhando em parceria, não só com o órgão, mas principalmente com todos os trabalhadores que ganham seu sustento na faixa portuária. E esse reconhecimento dos TPAs essencial é fruto do trabalho deles, como eu comentei aqui, eles foram muito essenciais na Covid-19, não deixaram o porto parar, então assim, eles ajudaram na economia do estado do Paraná, então tem que ser valorizado esses trabalhadores. Bom, parabéns ao Ogmo, né, pelo reconhecimento aos TPAs, que foi merecido, né, parabéns mesmo. É um evento importante, a gente acreditou ali o nome errado do presidente da Estiva, que na verdade é o João Fernando. Apareceu um outro nome, a gente pede desculpa pelo erro, tá bom? Obrigado.